Se você não entendeu, eu te entendo, não tenho entendido, porque a piada, a cantada, é muito ruim, é muito ruim. Hello, meus filhos, tudo bom com você? Hoje eu vim trazer uma coisa diferente aqui no canal. Vim falar uma história de vida, apesar de eu não ter vivido muita coisa, né, 17 anos, não é muita coisa não. Mas eu vim trazer uma história da minha vida e eu acho que, não sei, na verdade eu não acho nada, não sei se vocês vão gostar ou não. Mas eu tô trazendo porque geralmente quando eu conto essa história pra alguém as pessoas riem. Bom, era eu, uma menina, doce, linda, mas na época minha autoestima até que não era tão, tão ruim assim. Pelo colégio, estudando, me lascando, eu com 17 anos, não, 17 anos até agora, calma, tá confuso. 14 anos ou 15 anos, como os 14, 15 aninhos no primeiro ano do colegial. Sim, o primeiro ano que você que tá no fundamental acha que é lindo e maravilhoso. Vamos agora encenar, encenar? Vamos agora encenar como eu era no ensino fundamental, pensando em relação ao ensino médio. Meninas, olha, faltam 3 anos pra gente, isso é na sexta série, pra vocês verem como a pessoa não era nada ansiosa. Faltam 3 anos pra gente ir pro ensino médio, é pouco tempo. Meu Deus, ai, já tô imaginando o ensino médio, que legal vai ser a gente adolescente, armários pra guardar os cadernos. Ai, vai ser tipo High School Musical, né? Eu, burra, iludida, achava que ia ser desse jeito, né? Coitada, achava... Eu não sei, na verdade, nem explicar as minhas expectativas pro ensino médio. Admiro que não tenha expectativa alguma? Admiro. Inclusive, se você tem alguma expectativa, cancela, ok? Porque você não tem expectativa, é melhor pra ti. Você tem expectativa, acaba que depois você se frustra. Não é nem pela coisa ser boa ou ruim, é por você colocar expectativa. Então não põe expectativa, deixa a vida te levar, a vida te leva aí, ok? Mas eu coloquei a expectativa, e eu tô dizendo que eu não lembro, porque como eu não tô agora, nesse momento, eu não lembro direito o que eu esperava, mas eu tô ensinando mais ou menos o que eu acho, o que eu deveria pensar. Que ia ser super demais, que eu ia ser tipo, uhul, tipo, coolest girls. Tipo, as patricinhas de Beverly Hills, no colégio com armários e gatinhos. E muita gente dando ensino da gente, né? Porque graças ao meu bom Deus, a minha autoestima era lá no céu. Deus tava aqui, minha autoestima tava... Eu me achava linda, maravilhosa. Alguém me chamava de feia na escola e ficava, não sou feia não, eu sou diva. Eu juro pra você que eu falava isso, eu falava que eu era diva. Queria essa autoestima de volta. Queria. Hoje em dia só estamos tendo tristezas, mas a gente segue tentando, né, ter autoestima de novo. Mas enfim, eu sei que eu era muito animada em relação ao ensino médio. E, ok, aí eu fiz uma prova pra entrar num colégio, entrei, fiquei bem feliz, joia, entrei no colégio, certo? Chegando lá, o colégio... Eu tô, na verdade, centralizando vocês na história, tá? Porque a história não tem muito a ver com a escola. Apesar do menino estudar nessa escola. Mas eu acho que é mais legal pra história não ficar muito curta, senão vocês vão acabar, né, falando assim, Nossa, que história chucha. Mas enfim, chegando lá no primeiro dia de aula, eu atrasada. Era isso mesmo, atrasada. Mas pra você ter ideia, eu agora tô lembrando que antes eu fui um dia antes das aulas começarem. Inclusive, não fui só eu, foram duas pessoas. Eu e uma outra pessoa, que é o João Vitor, que estudou na minha sala. Como vocês não conhecem, não vai fazer diferença nenhuma, então... E eu não tô dizendo nada dele, então eu não vou estar expondo ele. Mas o João Vitor, que era da minha sala, foi nesse dia e eu também tava lá. Tava eu, minha mãe, ele e o pai dele. E a gente ficou meio confusa, pensando que as aulas tinham começado. Mas aí a Nancy, que era a coordenadora do colégio, ainda é hoje em dia, né? Falou pra gente que não ia começar naquele dia, que ia começar no dia seguinte. Então olha só, eu vim nesse dia, cheguei antes ainda, porque tava muito animada. Pensa numa pessoa ansiosa. Pensa nessa pessoa dez vezes. Daí essa pessoa que você pensou dez vezes mais ansiosa, você pensa infinitamente mais vezes ansiosa. Sou eu. Era eu toda animada pra ir. Fui com meu cabelo molhado, porque eu achava bem tendência, passei creme pro primeiro dia de aula. Daí cheguei no dia errado, não um dia antes. Ok, fui no dia seguinte, como eu disse pra vocês, cheguei atrasada. Eu não lembro porque que eu cheguei atrasada, eu não lembro se eu tava mal ou se eu perdi o horário. Mas pelo menos depois eu cheguei. E eu já fiquei feliz porque tinham várias pessoas que eu conhecia do ensino fundamental. Então várias amigas minhas e amigos também estavam lá. E aí já fiquei animada, né? Chegando lá, o pessoal tava entregando os cadernos pra gente, etc. E a gente tinha armário. Isso mesmo, a gente tinha armário. Então eu já fiquei... Oh my God! Toda princesinha me sentindo porque tinha armário lá no colégio, né? E era sala, daí tinha uma rampinha, daí tinha nosso armário. Eu vou tentar explicar pra vocês como é. É um colégio pequeno, porque é na área dos bolsistas, né? Mas eu vou tentar exemplificar pra vocês. A gente tem uma portinha aqui. Você entra, tem um corredor. Daí você tá... Entrou aqui pelo corredor. E aí você vai ver... Tem a porta do banheiro, tem a porta da secretaria. Aí aqui tem a porta da cozinha. Tem a lateral da escada, você vê daqui. E na frente você vê uma rampa que vai entrar pra sala do primeiro ano. E do ladinho da sala do primeiro ano, o laboratório de ciências. Descendo essa rampa aqui na frente fica a mesa do refeitório. E no canto, o armário do pessoal do primeiro. Aí não tinha essa lateral da escada que eu falei pra vocês? Subindo essa escada tem a primeira sala, que é a sala de informática. A segunda sala, que é a sala do segundo ano do ensino médio. E a última sala, que é a sala do terceirão. Tem a escada e aí tem umas outras salas lá pra cima. E tal. Isso que é... Enfim. Isso fica pra história de outro vídeo. Quem sabe, né? Eu falar sobre essas outras salas. Mas então vamos lá dizer. A sala do segundo e a sala do terceiro, que eram os reis do colégio. Pelo menos é o que a gente achava, né? Por quê? A gente chegou lá nesse primeiro dia, todo mundo se apresentou. Só que a gente não conhecia o pessoal do terceiro ano. Na verdade, depois, acho que eu lembro do pessoal do segundo DC. E aí se apresentar com a gente. Aí perguntando aí, ah, você fala qual o teu nome e o que você gosta de fazer. Todo mundo se apresentou. Daí chegou na minha vez. Tava assim na rampa. Eu era... Não era... Não demorava muito pra chegar a minha vez. Foi isso que eu disse. Ok, nos apresentamos e não vimos o pessoal do terceiro. Pelo que eu me lembro, a gente não viu o pessoal do terceiro. Por quê? O pessoal do terceiro fica só trancado na sala dele. Não é nem por querer ou então por não querer falar com a gente, sabe? Por ser mal educado. É porque o pessoal do terceiro é muito privado. Muito privado. Então, assim... É... Muito privado não, desculpa. Muito ocupado. Então o pessoal fica fazendo prova. Tinha o final de semana que o pessoal ia fazer simulado. Então não dá pra falar com a gente. Essa pessoa da história que eu vou contar pra vocês. Eu lembro que tinha o pessoal lá. Eu lembro das meninas que estavam lá. Mas eu não lembro dessa pessoa que vai participar dessa história que eu tô contando pra vocês. Estar lá. E o nome fictício que vamos dar pra essa pessoa é Enzo. Sim! Porque muita gente tá colocando o nome de Enzo no Nenês. Então vamos a Enzo sim. Passaram-se algum tempo lá estudando na escola, toda feliz e tudo mais. E aí a gente começou a falar com o pessoal do segundo. Porque eu ia falar, pelo menos eu, mas na verdade muita gente da sala era assim. Tinha meio que medo de subir aquela escada. Mas não é medo, tipo assim, nossa, o que será que tem lá? Que medo. É porque é como se o pessoal do segundo e do terceiro fossem os reis do colégio. E aí a gente não subia. Em respeito a eles. A gente só subia se fosse obrigatório. Então assim, se alguém não falasse pra gente, você tem que ir pra fazer um trabalho na sala de informática. A gente não subia. E mesmo assim, a gente não ia nem pra perto da sala do pessoal do segundo e terceiro. A gente ia direto pra sala e já era. Se alguém falasse oi com a gente, a gente falava. Se não falasse também, a gente passava de cabeça baixa. Não era só eu, tá? Era a maioria do pessoal. Mas ok. Daí a gente começou a falar. Eu e um amigo meu. Não vou falar o nome dele não, né? Porque eu não sei se ele quer ser exposto. Eu e o Brócolis, quem sabe sabe, quem não sabe vai ficar, né? Quem não conhece também nem vai ter importância saber. Mas eu e meu amigo Brócolis, a gente ficava conversando com esse menino. E meu amigo Brócolis é vegetariano. Então no intervalo a gente conversava, daí ele, aí meu amigo é vegetariano e tal. E o Enzo falou uma vez. Eu já tentei fazer fotossíntese, viver só de sol, e é isso aí. Viver só de sol, e o sol nos fornece alimento. A gente consegue sim viver só de sol e água. E a gente vai fazer uma fotossíntese, conseguir os nutrientes. Isso aí. Basicamente isso, né? Que a gente tava conversando com essa pessoa. Daí quando a pessoa saiu, o Brócolis falou pra mim. Essa pessoa é meio doida, né? Ele falou alguma coisa do tipo. Ele provavelmente não usou essas palavras. Mas a gente ficou meio encucado com o que ele falou. Como uma pessoa viver só de sol. Enzo não falou de uma forma assim. Nossa, eu fiquei, ah, fiquei dois dias sem comer. Mas se a pessoa ficar dois dias sem comer, a gente já ia ficar um tanto quanto preocupados, né? Mas não. Enzo dizia que ficou um mês, ou mais de um mês, sem comer e vivendo do sol e da energia que a Terra nos dá. Mãe Terra. Um pouquinho estranho, né? Mas assim, né? Era uma pessoa, então ela tem as convicuções dela. Se ela acha que pode viver do sol, joia. Mas a gente não acreditou muito. E aí, às vezes, no intervalo eu ficava conversando com Enzo. Porque, não sei. Porque ele ficava lá conversando comigo e eu não ligava de ficar conversando, sabe? Tipo, conversava. Eu não lembro o que a gente conversava. Mas eu acho que era mais sobre o meu trabalho. De síntese, né? Porque ela tem um trabalho chamado Trabalho de Síntese. Então, é como o TCC da faculdade, só que no Ensino Médio. Entendeu? Ou o TCA que você faz no Ensino Fundamental, caso você não seja do Ensino Médio. Quando você chegar no último ano do Ensino Médio, você vai fazer um trabalho de conclusão autoral, que é o TCA. E aí, você tem que fazer um trabalho, tem uma tese, tem que... Enfim, é isso, sabe? Você vai fazer um trabalho grande e apresentar para o colégio inteiro. E aí, tem isso na faculdade, que é o TCC. E no Ensino Médio, pelo menos no meu colégio, tinha a síntese, né? Então, a gente fazia esse trabalho, apresentava para a banca, que são alguns, como se fossem jurados, e alguns alunos da área que você participa. Então, se você é da área de humanas, o pessoal de humanas vai estar lá também, a sua banca, e é isso. Daí, a gente ficava conversando, né? Daí, eu achei essa pessoa bacana, legal, assim, apesar das loucuras que a pessoa falava. A pessoa era uma pessoa, pelo menos assim, sabe? Parece uma pessoa calma, e como sou uma pessoa muito animada, falo muito rápido, eu admiro isso nas pessoas. Não é uma coisa que eu escolho, acho que é alguma coisa do meu cérebro. E eu também só estou pressupondo, porque, na verdade, eu não sei o que está oculto no meu cérebro. Vamos ignorar. Daí, essa pessoa começou a demonstrar uns sinais, estava bem triste, estava também um tanto quanto estranha. Estranha que eu digo, não é que a pessoa estava estranha comigo, é que a pessoa estava estranha, eu estava sentindo, sabe, um clima ruim, parecendo que a pessoa estava... Aquele clima de tristeza. Era bem uma vibe triste, uma vibe... Eu juro para vocês, era uma coisa muito triste, né? E eu comecei a ficar preocupada. Dados alguns dias, a pessoa excluiu as redes sociais dela. E aí eu fiquei mais preocupada ainda, porque a pessoa usava as redes sociais, e aí excluiu as redes sociais. Só que aí eu fiquei preocupada da pessoa excluir as redes sociais, e estar nessa vibe ruim, e estar demonstrando tristeza, sabe? A pessoa só vestia casaco, ficava sempre coberta, ficava assim... Geralmente falava comigo no intervalo, daí não falava comigo mais, só ia, tipo, para a sala como se fosse uma toca. E aí eu comecei a ficar preocupada, e minha mãe já teve depressão. Então eu comecei a ficar realmente preocupada. Fiquei pensando, se essa pessoa tiver depressão, e depois aconteceu algo de ruim com ela... Além da depressão, porque já é algo ruim, mas a pessoa se machucar, ou se suicidar, fazer alguma coisa do tipo... E aí eu vou me sentir culpada por não ter feito algo. Então, o que eu pensei? Não sei vocês, mas assim, gente, eu amo comer. Eu amo comer. Comer é uma dádiva da vida. Então, eu acho que comida alegra as pessoas. Não tem quem não goste de comer, gente. A pessoa pode até se alimentar pouco, mas se você der alguma coisa do agrado dela, você sabe que ela gosta de damasco. Você faz um doce de damasco, ou então alguma coisa, e usa damasco no meio, a pessoa vai ficar feliz. Nem que a pessoa não goste, eu acho que ela vai se alegrar por você ter pensado nela, ao fazer aquilo, certo? Isso foi o que eu pressupus, né? Fui o quê? Fui pra minha casa fazer um bolo de alguma coisa, e vou dar pra essa pessoa, ó, porque essa pessoa vai gostar e vai ficar feliz. Daí eu fiz um bolo, o bolo tava, ó, totosinho. Fiz um mousse de chocolate, pelo menos tentei fazer, e voltei na escola. É período integral, eu já tinha voltado pra casa. Vim em casa, fiz minhas coisinhas, fiz minhas lições, aí terminei de fazer o bolo, eu voltei na escola, porque eu sabia que a pessoa ainda tava lá, porque a pessoa era do segundo ano, o segundo ano fica mais tempo do que o pessoal do primeiro ano no colégio. Então, voltei e tals. E aí eu perguntei pra algumas pessoas conhecidas, algumas pessoas da minha sala, e eu acho que eu perguntei pra alguém da sala dele também, onde é que ele morava. Ah, aí o que aconteceu? Uma pessoa da sala dele, e algumas pessoas da minha sala, foram me ajudar a achar a casa dele. Então, foi o dinossauro, a borboleta, e foi o pontinho. Eu sei que foram três pessoas comigo pra achar a casa da pessoa. Ah, foi uma baseia na porta, só que ninguém atendia, né? A gente meio que descobriu onde era a casa dele, porque tinha uma pessoa lá que sabia, mas ninguém atendeu. A gente chamou também o nome, se não me engano. Daí o que a gente fez? Voltou na escola, daí eu pensei, ah, tudo bem, ele não tá aí fazer o quê? Já era, né? Eu levo outro dia, não tem problema. Só que aí, lá na escola, eu encontrei a pessoa, encontrei Enzo. E aí eu falei, olha, um bolo pra você, blá, 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 pipipi, blá, 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 não lembro de ir o que eu falei, mas eu entreguei o bolo lá. Daí, eu tinha levado faca pra cortar, e tinha levado mousse, e o mousse virou na minha bolsa. Eu tô lembrando disso, porque minha amiga esses dias veio aqui em casa e falou, que ela lembrou que o mousse virou na minha mochila. Só que não teve problema algum. Sabe o que aconteceu com o mousse depois? O pessoal da minha sala comeu. Sim, o pessoal do primeiro ano. Lá tem a cantina, que eu falei pra vocês, e tem a cozinha, o pessoal pegou colherzinha. Tinha esse potinho de mousse, o pessoal da minha sala se apropriou do mousse, que era pra dar o mousse, com o bolo pra essa pessoa, pra Enzo, né? Se apropriou e ficou comendo o mousse. Aí eu entreguei o bolo pra Enzo. E aí eu ofereci cortar pra pessoa provar. Falei que a pessoa tava meio triste, não sei o que lá, eu tava me sentindo má por aquilo. E fui entregar o bolo pra pessoa. Daí, aí eu ofereci pra cortar pra pessoa comer, só que parecia que a pessoa não estava com vontade de comer o meu bolo. Se eu não me engano, a pessoa não comeu. Pessoa da minha sala toda comeu, mas essa pessoa não comeu o bolo. A gente cortou o bolo, e todas as retinhas da pessoa, ai, obrigada, nananana. Aí eu ofereci ele, ai, não tô com vontade agora, não. E não comeu, né? Assim, não sei se a pessoa não comeu por uma vontade, porque não queria, ou se ela realmente não estava com vontade. O resto da história independe disso. Daí, eu lembro de, eu já precisei algumas vezes voltar pra casa, e não conseguia voltar pra casa sozinha, porque tava passando mal. E aí eu ficava muito mal, e eu ficava meio tonta, não conseguia me equilibrar direito, então a pessoa já, acho que umas duas vezes, ou uma. Na verdade, uma vez eu tava passando mal, a pessoa me ajudou a voltar pra casa, e outra vez eu precisava buscar minha insulina, porque eu era período integral, né? E eu tinha esquecido a insulina em casa, a pessoa voltou comigo, eu peguei a insulina e fomos embora. Mas tudo bem, só isso, só me ajudou a voltar pra casa, fomos de volta pra escola. Aí um dia, voltamos, eu, brócoli, e borboletinha. Viemos pra casa, né? Os três juntos. Só que, brócoli, mora, assim, tem, vamos supor, aqui tem a casa de brócoli, e aí aqui tem uma entrada, uma rua, e depois desce uma outra rua, pra ir até a minha casa. Então, assim, brócoli e borboleta, ficaram aqui, e aí, Enzo e eu, fomos indo até a minha casa. Por quê? Porque Enzo se esmava de querer me levar até a minha casa, apesar de eu ter dito que não precisava. E, depois eu descobri isso, esses dias eu descobri, que esse não era um caminho, nada a ver pra casa de Enzo. Eu jurava que era um caminho que tinha a ver com a casa dele, por isso que ele se disponibilizava a lhe trazer pra casa, mas eu descobri que não tinha nada a ver com a casa dele, então ele vinha porque ele queria, não é porque era caminho da casa dele, não, é porque ele queria. Ok. Chegamos na minha casa, eu, ai, tchau, obrigada, não, não, e entra, aí Enzo falou, Ai, você não pode dar uma passeada, vamos até ali, vamos no colégio, pipipi, popopó, caixinha de fósforo. Então, é, tem um colégio, descei no rodo da minha casa, tem uma escola técnica, e descei mais um pouco, tem um colégio, que é o colégio onde eu estudei, é, grande parte da minha vida, né, a maior parte da minha vida, que foi, onde eu fiz o ensino fundamental 1 e 2. E aí, a gente foi lá, a gente ficou conversando, tem uns bancos, né, pra fazer piquenique, umas mesas e uns bancos, umas quadras lá, a gente ficou sentado lá, ele ficou perguntando umas coisas, eu não lembro direito o que era, ai, não sei, minha cor favorita, qualquer coisa assim, não lembro, ficou fazendo meio que um interrogatório, sabe aquele negócio de quando você conhece a pessoa, fica perguntando um monte de coisa? Daí a gente tava voltando, né, subindo, e era pra ele voltar pra casa dele, não era pra ele subir de novo, porque se ele dizia que era caminho da casa dele, era pra ele descer e ir pra casa dele, mas ele insistiu em de novo me trazer de volta em casa, ok, fazer o que? Não tinha como expulsar a pessoa, tentei dar um sinal, mas a pessoa não entendeu, daí voltamos pra casa, daí no meio do caminho, ele soltou uma, ele, ai, ele falou alguma coisa assim, que tinha que me falar alguma coisa, ele ia falar alguma coisa e parou, né, e eu sou muito cismada com isso, eu não gosto quando as pessoas falam que vão me falar alguma coisa, depois não falam, eu fico, e eu lembro disso pra sempre, tanto que, nos primeiros dias de aula, tinha uma pessoa lá na escola, que era da minha sala no primeiro ano, e me disse que ia me falar um negócio, e não falou, e eu falei pra pessoa, olha, eu nunca vou esquecer aquilo, hoje em dia, a pessoa nem lembra mais o que ia falar, mas eu continuo lembrando que a pessoa ia falar alguma coisa, e não me disse, e a pessoa ficou enrolando, né, mas aí depois, se não me engano, a pessoa falou, que tava apaixonada, e não sei o que lá, não julgo, né, ele tá dizendo isso, porque ele pode ser cego, ele pode ter algum probleminha, pra tá vendo aqui a pessoa que sou, pra ele tá apaixonado, sérios problemas ele tem, certeza temos, não precisa de exame algum, certeza tenho convicção, de que essa pessoa tem problemas, pra gostar de mim, mas ao me ignorar, os probleminhas, porque cada um com a sua esquizofrenia, não é mesmo, já dizia tio Orochi, eu não julgo se fosse, tipo, se a pessoa estivesse apaixonada de verdade, né, se a gente estivesse apaixonada de verdade, porque cada um sente de uma forma, gente, então assim, às vezes a pessoa sente, começa a ter sentimentos por outra pessoa, muito rapidamente, ou às vezes ele já me viu, desde os primeiros dias de aula, e eu que não tinha visto ele, e ele já tava desenvolvendo algum sentimento, louco, esquizofrênico, porque, né, gostar de mim, pessoa doida, só pode, mas, não vamos julgar, né, aquele famoso, não vamos julgar, mas ok, né, eu meio que ignorei, eu não lembro direito, mas provavelmente eu faço o que eu faço quando fico com vergonha, fico mesmo assim, ou dou um risinho assim, ou fico em silêncio, ou então dou aquela risadinha, aquela risadinha falsa, mas ok, aí voltamos para a minha casa, já não bastasse eu estar com a cara torrando de vergonha, daí ele sentou bem aqui na porta, tipo, aqui tem a porta da minha casa, aí ele sentou aqui, tipo, a porta aberta, e sentados aqui, aí depois de um tempo do nada, a pessoa vem e diz, diabetes passa pelo beijo, porque se passasse, eu me arriscaria, gente, que piada, que piada não, que cantada, ruim, se você não entendeu, eu te entendo, não tenho entendido, porque a piada, a cantada é muito ruim, é muito ruim, mas eu vou explicar para você, eu sou diabética, certo, e o que ele disse, diabetes passa pelo beijo, aí eu respondi, aí eu nem respondi, eu fiquei assim, cara desconfortável, porque é uma pergunta bem otária, aí ele, porque se passasse, eu correria o risco, por que ele falou isso, porque ele queria me beijar, por quê? Porque se passasse, ele ia me beijar, e aí se diabetes de fato passasse pelos lábios, ele está dizendo que correria o risco, entendeu? Ele está dizendo que me beijaria, se tu entendeu, ótimo, se não entendeu, não vou me dar ao trabalho de explicar novamente, porque pelo amor de Deus, eu me traumatizo de lembrar dessa cantada horrível, meu Deus, meu Deus, meu Deus, depois desse dia, eu fui zoada o resto da vida no colégio, porque se você não sabe, ensino médio é assim, ou você zoa, ou você é zoado, brincadeira, né gente, tem, claro, seus amigos ali, e tudo mais, mas isso não é de uma porcaria, sou zoada inclusive até hoje, porque parece que tenho o dedo podre, que só escolho gente ruim, ou que só gosto de gente que não gosta de mim, ou de gente estranha, ou então as pessoas que gostam de mim, raras pessoas, acho que se duas pessoas gostaram de mim, que foram muitas pessoas na vida, também são pessoas meio esquisitas, eu sei que eu fui zoada o resto da vida, por causa dessa cantada idiota que ele deu, e porque eu dei o bolo pra ele, daí o povo ficou dizendo que eu gostava dele, mas eu não gostava dele, é porque realmente fiquei preocupada gente, e outra coisa, o vídeo vai acabar por aqui, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, importante, como eu tava dizendo antes, né, que eu tava me preocupando, se ele tava com depressão, se ele tava passando por alguma coisa, prestem atenção aos sinais, das pessoas que estão ao redor de vocês, por mais que eu tenha entregado o bolo pra essa pessoa, e depois a pessoa, não sei se tava bem ou não, mas, teve essa história engraçada, essa cantada ruim, a gente não sabe o que a pessoa, próxima a você, no seu círculo de conhecidos, tá passando de fase, ela pode, tá se sentindo muito mal, e se você, oferecer um ombro amigo, se você só bater um papo com a pessoa, pode ser que já descarregue bastante, do que a pessoa tá sentindo, às vezes a pessoa não quer desabafar com você, mas só de você tá perto, e falar, olha, eu tô aqui pra você, eu vou te ajudar, já vai ajudar, muito, 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 então a lição que fica aqui, é pra você prestar atenção, as pessoas que estão ao seu redor, e seja gentil ao máximo com as pessoas, eu sei que às vezes é difícil, mas vamos tentar, né, ser mais gentil com as pessoas, espero que você tenha gostado do vídeo, da minha história desastrosa, mas enfim, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, se você gostou deixa o like, se não gostou pode deixar o do like, mas comenta o que você não gostou, pra eu melhorar nos próximos vídeos, tá bom? Um beijão e tchau! Ah não, tchau não, peraí, me seguem nas minhas redes sociais, que estão aparecendo na tela, e também estão na descrição do vídeo, ok? O link tá lá, só tu clicar que vai te entrar lá, agora sim, um beijão e tchau! Tchau!